Alô meu povo de todo o nosso Brasil, eu sou Darcy Ventura e hoje estou passando aqui, juntamente com meus pais, para desejar a todos um Feliz Natal! Aqui sou a Ana, desejando a todos Feliz Natal para todos! Senhor Geraldo Ventura, desejo a todos um Feliz Natal! E em nome de toda a equipe da TV Aventura, Feliz Natal!